Ghost Recon Breakpoint foi anunciado em maio de 2019 E até a data de lançamento não se falava em outra coisa Nas comunidades de Ghost Recon pelo mundo O Wildlands parecia que já tinha sido aposentado de vez E o foco da Ubisoft realmente seria no novo lançamento Nada mais comum né Mas em julho, totalmente de surpresa Chegou um update para Ghost Recon Wildlands Trazendo algumas melhorias para o game E surpreendentemente um novo modo de jogo Mas você deve estar perguntando aí O que é que isso tem a ver com o Breakpoint hoje? Segurei que você vai descobrir agora, beleza? Ok, beleza pessoal eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar com vocês aqui Sobre o modo mercenários de Ghost Recon Wildlands E qual a conexão dele com Ghost Recon Breakpoint, ok? Mas antes, não esquece Deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo Aproveita e compartilha seus grupos aí Onde tem seus brothers e tal No WhatsApp, no Facebook Onde você preferir E deixa também um comentário aí embaixo Para poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? É sempre interessante essa conversa Caso seja novo por aqui, claro Se inscreve aí e ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado Vamos que vamos Então pessoal, como eu já disse Em julho de 2019 A única coisa que se falava em relação ao Ghost Recon Era sobre o Breakpoint, né? Claro Mas em meio a todo esse hype A Ubisoft acabou lançando aí Um update pro Wildlands, né? Uma atualização grande, inclusive Que trouxe o modo mercenários, né? Que foi uma grande surpresa para todo mundo Até para quem estava ligado em todas as novidades A respeito do game Como produtores de conteúdo, né? Como eu, no caso Eu também fui pego totalmente de surpresa Para quem não lembra Ou não teve a oportunidade de jogar ainda O modo mercenários Era uma espécie de Battle Royale Com oito jogadores Mas também tinham NPCs no mapa Era tipo Que esses modos PVP, VE, né? Onde juntam players E NPCs no mapa Como a Dark Zone do The Division Por exemplo Um modo bem interessante Diga-se de passagem A gente nascia num ponto aleatório do mapa Ali Com uma faca A gente só tinha uma faca E o objetivo era chegar Até o ponto de extração Onde ia aparecer um helicóptero E apenas um jogador Era extraído, né? Detalhe que a gente tinha que procurar Informações pelo mapa Sobre esse ponto de extração Para poder chegar até lá Claro que enquanto a gente explorava o mapa A gente podia encontrar itens Como coletes, armas, kit médico, granada Enfim, esse tipo de coisa Era um modo bem divertido Porque aproveitava toda aquela geografia extravagante Do mapa do Wildlands ali De uma forma bem útil, aliás Infelizmente eram poucos players por sessão Apenas oito no caso Mas os NPCs Eles meio que compensavam isso, né? E acabavam meio que preenchendo o mapa Que também não era ali muito grande Infelizmente esse modo acabou sofrendo Com muitos problemas de conectividade E muita gente nem sequer conseguiu testar Infelizmente Mas aí você vai perguntar Beleza, Will Mas o que esse modo tem a ver com o Breakpoint? E eu explico O modo mercenários foi um modo criado para o Breakpoint Foi desenvolvido pela equipe do Breakpoint E lançado durante a janela de lançamento do Breakpoint Ficou muito claro que lançaram esse modo no Wildlands Como uma forma de testar a receptividade, né? Testar o modelo ali junto à comunidade A intenção estava na cara que era essa mesmo Qualquer um que tenha jogado esse modo aí Notou a diferença gritante entre ele E o resto dos outros modos do Wildlands Ele realmente não parecia fazer parte daquele game O HUD seguia uma linha diferente O drop de itens era diferente Bem parecido inclusive com o drop de itens do próprio Breakpoint Com armas com esquemas de cores e níveis de raridade, né? Tinha também o esquema de investigação Que também lembrava bastante do Breakpoint Aliás, até os erros constantes de conexão Se assemelhavam bastante Aos que aconteciam no Breakpoint na época do lançamento Então, a Ubisoft não chegou a confirmar Que esse modo estaria presente também no Breakpoint Nem se esse era um modo de teste Para algo maior que estava por vir Mas estava muito claro Que o modo era mesmo uma espécie de laboratório Que ia ganhar uma versão mais robusta No Breakpoint no futuro, né? Mas, por algum motivo, foi abortado Talvez tenha sido cancelado aí Por causa dos problemas de conectividade Que até hoje não foram resolvidos, aliás Até hoje demora bastante para achar uma única partida Isso quando acha, né? E quando acha ainda corre o risco de dar algum erro delta Charlie e por aí vai Ou talvez os próprios problemas de conectividade do próprio Breakpoint Tenham feito a equipe de desenvolvimento Repensar a inclusão desse modo, né? Já que eles tiveram que virar a atenção Para corrigir várias outras coisas E, enfim, deixaram meio que no limbo esse modo Acho que nunca vamos saber, né? Eu acho uma pena Porque é um modo que ia encaixar perfeitamente Com as mecânicas de sobrevivência do modo imersivo, por exemplo Poderiam expandir para 16 jogadores no mapa, por exemplo Adicionar mais NPCs nas bases Poderiam até manter os drones, né? E com essa nova I.A. do Breakpoint Aí é que ia ficar excelente mesmo Porque se alguém tentasse invadir e alertasse a base, por exemplo Todos iriam investigar a posição dele E isso ia dar uma brecha aí Para que outros players entrassem Sem ser notados, né? Para poder lutear a base Investigar os pontos de extração Enfim Outros jogadores poderiam tentar Chamar a atenção dos NPCs Para um outro lado Para um outro player E aí iam entregar a posição dele Enfim As estratégias seriam incríveis Realmente eu estava bem animado Com a possibilidade desse modo Vir para o Breakpoint, né? Mas Como até hoje ninguém se pronunciou a respeito Eu acho que ele não vem mais Mas Como a gente ainda tem alguns updates pela frente Vai que um deles aparece assim Meio que de surpresa Como ele apareceu no Wildlands, aliás Agora em junho Quer dizer, na verdade Em julho Começam aí os updates que vão encerrar O ano 1 do Breakpoint, né? Muita coisa está chegando E a maior parte delas a gente nem sabe Porque nem foi divulgado ainda Portanto, pode ser que algumas surpresas realmente surjam E vamos aguardar, né? Também não sabemos se haverá um ano 2 do Breakpoint Já que as vendas não foram lá muito boas Como a gente sabe Os bugs de lançamento deixou muita gente Com uma péssima impressão em relação ao game E a verdade é que dificilmente essas pessoas Que já tiveram uma ideia formada sobre o jogo Voltem a dar uma segunda chance A gente sabe como é que funciona Então, a menos que as vendas melhorem consideravelmente Por causa desse último update Do ano 1 Dificilmente vai existir um ano 2 Uma pena Mas Isso só o futuro vai dizer, né? E vocês, concordam comigo? Acham mesmo que o modo mercenários foi um laboratório ali no Ghost Recon Wildlands Para poder chegar logo depois no Breakpoint E por algum motivo misterioso não chegou Acham que ele realmente deveria estar no Breakpoint? Enfim, deixem os seus comentários aí Vamos discutir a respeito, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo E caso você não tenha visto Eu recomendo que veja Porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar o canal ainda mais E ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro Você vai estar ajudando bastante o canal A continuar produzindo E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui Como por exemplo Fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros Eu sou bem mais ativo por lá Estou sempre lá dando dicas Conversando com o pessoal e tal Caso você queira ter um contato um pouco mais próximo comigo Pode ser uma excelente opção, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou E até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto